1, 2, 1, 2, 3, 4 O nome dele é Joshua Tone Satcha O que chegou, beijando a sua boca Sorriso é você Não tem que me falar 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 Se calizando o rio que eu ouro E a nação de lutar Pra que tanto a luta Doente ao meu contínuo É lindo o teu olhar Queremos a tensão Pra ele falar Deixa eu ficar pra você Queremos a tensão Queremos a tensão Queremos a tensão Deixa eu ficar pra você Deixa eu ficar pra você Queremos a tensão Queremos a tensão Queremos a tensão Queremos a tensão Tchau, tchau. Tchau, tchau.